O Goiás está quase pronto para a estreia do Goianão 2018, quarta-feira contra a Aparecidense, no Aníbal Batista de Toledo. Dos 12 reforços contratados até agora para a temporada, seis devem ser titulares. São eles, o zagueiro Rafael Silva, o volante João Afonso, os meias Rafinha e Geovane e os atacantes Lucão e Maranhão. Pelo menos nos últimos trabalhos, esses jogadores foram utilizados pelo técnico L dos Anjos no time de cima. Vetados para a estreia estão os três laterais contratados, o Breno, Alex Silva e o Kaique Sá. Mas o time ainda não está definido e mudanças podem ocorrer. O domingo foi de folga para os jogadores, aliás, marcou o fim da pré-temporada. Foram dez dias confinados no CT durante 24 horas. Hoje à tarde tem treino e logo depois já começa a concentração dos solteiros para o jogo de quarta. Os casados se concentram a partir de amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.